Estou encerrando a pool, quem votou, votou, quem não votou, não vota mais, acabou, é isso. Então vamos lá ler as especificações da raça, porque obviamente essa campanha vai pro canal. Então, sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com a Arábia, exatamente a Arábia. E nós vamos jogar com o Mago Dourado, que eles têm ódio bretoniano, por causa das cruzadas, obviamente. Eles têm uma hoste variada de infantaria barata, magia e criaturas poderosas, que a moral é meio difícil de manter. A nossa facção vai se chamar a Cimitarra Flamejante. O alcance de movimento... não, calma aí, pergui. Efeitos da facção, a gente tem mais 50 de relação com a pirata de Sartosa. As relações diplomáticas, menos 30 com a bretônia. Renda decorrente de saques, mais 50%. A gente é imune ao desgaste em alto mar, o que é ótimo, pra pegar tesouro. Efeitos do Senhor, alcance de movimento em campanha, mais 10% pro exército. A gente tem acesso à construção naval. A gente tem 30% a menos de manutenção para as unidades de tapete voador. Gênios e frites. E a gente tem o vestido especulado de bola de fogo. E aparentemente a Nossa Senhora aqui tem uma lâmpada na mão dele. O que é bem legal. Então, bora lá. Mas o que é isso aqui, meu? O que é isso? Estamos aqui. Eita, pô. Tá. Invasão do caos eu quero no turno 80. Aqui no turno 130. Let's go. Turn-based. Ok, ok, ok. Brejo doente aqui. Já começa a fugir de corrupção vampírica. Nossa, como é estranho. Voltar a jogar esse jogo depois de jogar muito Troy. Ah, estou cego. Eu não entendo nada o que está acontecendo nessa tela. Socorro. A gente já começou com um level up aqui, hein. Que temos aqui. Convocar maré, que é muito bom essa magia. Põe o Patrick Denimark e convocar maré de novo. Para a gente super lançar essa belezinha. Os cartões de unidade melhoraram aqui, hein. Da última vez que eu joguei carabia, meu amigo. Melhorou muito, velho. Bom, eu estou afim de pegar esse tesouro aqui, velho. Só porque no momento eu não tenho muito o que fazer. E atacar o despertar agora seria meio que suicídio para mim, né. Definitivamente seria suicídio, né. Atacar aqui também o Teclas e o Iktká seria bem difícil. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o tesourinho, bacana. Oh, olha o barco, velho. Oh, olha o barco customizado, velho. Até o barco os caras fez customizado, velho. Vai se ferrar, meu irmão. Esse cara é muito brabo, velho. Antifantaria, vídeo vanguarda... Pega um desse aqui. Um arqueiro. Ah, é. O Iktká não começa aqui, é verdade. Bem lembrado. Bom, a lixa pode melhorar essa aqui. Sem problemas. Pesquisa. Vamos de... Isso aqui. Porque eu estou na região de corrupção vampírica. Tirar 15% da penalidade por presença e só falta de corrupção. Decreto... Eu não tenho visão dos piratas Sartosa para fazer comércio. Mas assim que terminar de recrutar isso aqui eu ponho um senhor para a gente encontrar eles. E já vou começar aqui... Opa, isso aqui é novo, hein. Agora o mod Configuration 2 fica aqui em cima. Mas pode configurar tudo de uma vez só. Não só no começo da facção. Ó, facções neutras. Não quero ver se os heróis fazem nada. Facções inimigas também não. Facções aliadas também não. É... Aqui você pode andar rápido. Facções neutras. Você pode andar no máximo. Vamos dali. Você acha que eu vi se chegar a nível 4 e a cidade fica sem guarnição? Cidades pequenas. Sim, porque... Como não é compatível com o mod das cidades ali até nível 4. Tem umas facções que se você conseguir até nível 4 você fica sem guarnição. É um negócio que só algumas facções do Lost Trash ainda tem. Ok, tesouro. Me dê um tesouro. Os restos. Um estranho acampamento repleto de estátuas foi descoberto. Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando. Contudo, não há sinal de vida ao redor. Apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada. Em seguida, no meio do mato, algo se vila. Este saque precisa ser rápido como um relâmpago. Pega a birita braba. Suas populações em Otomar culminaram em bênçãos do Senhor das Profundezas. Suas tropas receberão proteções contra o mal enquanto estiverem nas graças do Deus Élfico. Beleza, a resistência física é após a Arsita inteira. Pega mais um Corsário. Tem essa facção aqui também que eu poderia atacar, né? Eles não começam com tanta coisa. O problema é eu ir até lá e... Tomar uma rebelião aqui. Sete turnos... É arriscado. Sim, sim, é a unidade dos escravos ali. Dá pra você dar upgrade com ela, com ouro. Só que... É muito caro. 1.300, se eu olhar lá. Pior que eu estou muito tentado em ir lá tentar pegar o despertário. Porque a gente tem monstro pra pegar, então... Pode ser assim que dê certo, de algum jeito. Mas até a gente chegar lá... Até chegar lá já tem 47 pessoas defendendo. Então pega mais um antifantaria. Mais um arqueiro. Não tinha agrotado mais um arqueiro, por que que não veio? Ah não, eu peguei um corsário. Então pega mais um desse aqui. Esse aqui é... Não, esquece, esquece, esquece. Esse aqui. Tá, aqui agora a gente vai pegar um herói. Deixa eu ver. Tem esse aqui honrado. Bares capturadas reduzidas. Não. Esse aqui é o bujô dos escravos. Olha esse aqui. A nação chama. Com o escravos, sim. Ah, nem uma campanha minha dos elfos negros que deu problema no YouTube, mano. Fica tranquilo. O único vídeo meu que deu problema é o especial de 200 inscritos que tem uma música lá que tem copyright. Fora isso, todos estão monetizados agora. Felizmente. Fazer um comecinho bem complicado esses facsion aqui, velho. Bem complicado. O que é bem legal, porque o começo do Jafar lá é bem fácil. Eu acho que seria melhor atacar pelo mar aqui, mas é meio arriscado. Eu acho que eu consigo acampar com 0%. Normalmente quem tem um barco dá pra fazer isso. É, no caso eu ele não. Aí, enfim, é hipocrisia. E isso, eu consigo recrutar se ele estiver no mar. Nem a unidade que está aqui pra recrutar eu consigo recrutar. É, isso é estranho, né? É só no acampar. Poderia pegar o Terói pra gente tentar ficar um pouquinho melhor aí. E o Luthorco desceu ali pro... Nossa, tem 17 aqui já, velho. É, seria um... Ser complicado, velho. O Mestre das Armas. Se eu pegar dois desse cara aqui... A chance pode ser até que melhora um pouquinho. A essência física dura... Três turnos. Se a gente demorar muito... A vantagem que a gente teria com essa bagaça aí não vai adiantar nada. Essa facção aqui eu, realmente, nunca joguei uma vez com ela. Quanto que é o seu acampar, minha filha? 50% também. 46... 53... 50, não confio nos 50, vamos nos 53. O descarregamento é diferente? Então, brabo. Pega mais um desse aqui. Vou tentar tacar a guarnição aqui. Tomara que ele não fale. Brabíssimo. Você já ajuda muita gente fazendo isso, meu querido. Pode ser que o Dr. Harkon volte a qualquer momento, mas... O importante é que você está aí fazendo o seu trabalho. Passemos o turno de novo. Colomago, boa noite, valeu pela presença, até mais. E aí, caralho, já era. Já era o nosso plano. O que eu sou do que o Dr. Harkon vai acontecer? Eu acho que ele não ganhe. E aí, eu vou falar a minha filha... E aí, eu vou falar a minha filha... E aí, eu vou falar a minha filha... Você pode praticar a liberdade para praticar o que você acredita e o que seu coração deseja Esse aqui é bom para aumentar a armadura dos camelos Eu acho que com o nosso bônus... e o bônus acabou... ah não, tem um turno do bônus Um acidente dos homens lagartos, por exemplo Tem pouca gente ali Mas vai ter rebelião ali... esquece... não tem que ficar aqui perto Rebelião... ferrar a gente Pode ir ganhando experiência enquanto isso Arcan E aí eu vou recrutar o outro carinha que eu falei para me dar a visão lá da... Aranesa Gentil... Mestre das Armas Vem até... aqui, Surtosa E aí Cleber, boa noite... tranquilo, sumido E o Luthor Harkon vazou de novo Descobr Muller E aí O Luthor Harkon Já vai ter rebelião ali Fica aqui perto Ué, começou Ah, tem 48 Sacanagem, eu tinha marcado 50 Não tô sacanagem Esse cara tá brabo nas ações Vem a rebelião Vem a rebelião Um pirata já é lá atrás de mim Sobe daqui Pedra de poder Quando um arcanista esfrega uma pedra de poder O artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre No entanto, naquele momento isso é isso da magia Só pra uma tempestade A habitante das profundezas é bom pra gente invocar monstro Pegar um antifantaria é sempre bom, mas eu fico com arqueiros Se esse senhor chegar mais perto a gente pode até atacar ele Tá foda, a gente teve simulado para o Enem, revisão para o SSS, com além do desespero para fazer a gente estudar Normal Bom, Clareb, já que você chegou agora eu vou explicar de novo aí também Temos agora um sistema de pontos no canal Sem ser o da Twitch Também tem o da Twitch, mas esse aí não vai ser usado para sorteios e afins Que é o ouro de juramento Você ganha esse ponto aí conforme o tempo que você assiste as lives A cada 10 minutos você ganha 5 minutos, ou 5 pontos Se você for sub, você ganha 3 vezes mais pontos Você pode usar esses pontos para resgatar uma mensagem de voz Que o bot vai ler para você E futuramente sorteios e afins que eu vou fazer aí para Para o canal No caso é Points, tá? Em inglês Acho que o sangrento Já que você está aqui do meu lado, não estou sem fazer nada mesmo Vamos lá brincar com os Warks aqui Ok, vamos pegar um exército de magia aqui Essa facção que eu estou jogando é a Arábia Só tem a catapulta de projétil, a gente destrói rapidinho Tá, Arqueiros aqui atrás De Zales, pode ficar aqui na frente Nossos Sniper Provavelmente vai ser foco da artilharia, mas tudo bem Vocês tem vídeo de vanguarda, vou esconder vocês aqui Sim, senhor Sim Nossas armas são suas Nós estamos prontos Não, na verdade não é espreitar, eu tenho que botar o atirador que eu queria Que eu poderia colocar ele na floresta atirando Precisa para a guerra O que você pediu? O que você pediu? O que você pediu? Vamos lá atirar na catapulta de nuvem Vamos lá atirar na catapulta deles Sim senhor, rapidamente Eu vou pôr eles Ouvir Estamos aí tomando pegada. Como dirigir? Show-nos o fogo! Pronto! Estamos prontos! Estamos prontos! Show-nos o fogo! Tudo bem! Spoiler! Ok, vamos pra cá, vem pra cá, vem pra cá... Desce aí, pega nossas pedras... Show-nos o fogo! O Império se torna! Eu canto o fogo! Entendido? A Perá de Fábio... Forza! Delema! Esquiri o fogo! O nosso demonio está deitando em cima. Está em cima! Vamos! 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 Vamos esperar para nós! Nosso demonião está deitando lá em cima, as blindades para o franqueado vão chegar lá também Boa responsa para o lançar aqui Lavei os orcos, tomaram um belo dano aí O que você fez? Sim senhor! Sim senhor! O demonião acho que ele morreu Entrou em frenesia ali Entrou em frenesia ali O vento flui em luz O vento flui em luz Sim senhor! E a velocidade! Abraça! Vai! Agora o tapete chega mais ali... Ameaçou, todo mundo correu... Não! Uma batalhinha um pouco difícil para começar... Nós somos Sigmar! Ameaçou! Pronto para os cair! Em eles! Vou ter que atacar... Vou ter que voltar de novo... Eu vou deixar você ir embora... Você vai nascer de novo mesmo depois? Não foda-se! O que? Eu perdi... Você precisa de fogo? Eu não confio em nenhum homem! Eu não gostei do começo desse cara não... Real! O que aconteceu com a cidade do despertar que não aparece? Será que estão montando a cidade do... Do GCCM e ainda não... Não tem modelo? Porque sumiu! É a facção da Arábia que fica no deserto... Se não caso esse senhor aqui começa na Lúcida... A cidade ainda não despertou? Meu Deus... O cara não me manda uma dessa... Essa hora da madrugada... Nossa... Minha mão está tão gelada que eu botei a mão no meu olho... Parece que meu olho congelou... Meu amigo... Minha mão está muito gelada... Socorro... Os caras vêm para cima? Ah tá... Achei que eles ia atacar a cidade... Ensinando aos sábios... Nós devemos abrir nossa mente para novos caminhos... Não... Você continua aí... Na verdade não continua... Tempestade de chamas... Muito arriscado... Esse aqui é a mesma coisa que essa convocada Maré... Embora esse aqui dá mais dano... Convergência harmônica na entrada é muito bom... Eu não servei o mestre... Medo dessa resolução automática... Ah... Fugiu essa pior... Step to it! Pronto para cair a alma... Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada... Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível... Mas sabe o que eu estou pensando em fazer? Deixar um carinha aqui... Zarpar com meu carinho aqui... Até aqui... E pegar as cidades da Bretânia... É muito mais fácil pegar as regiões do deserto ali... Do que essas aqui... Ou essa aqui... Ou essa aqui... Vou tentar pegar as cidades ali... Vou confiar nessa guarnição aqui... Pega mais um arquivo... Pega mais um arquivo... Dizem... Dizem... Aloha... Pega mais um arquivo... Deixar uma coisa... Pega mais uma coisa... Templo de Tlekan... Pega mais um espaço... Tão perto e tão longe de pegar a Cidade do Despertar... Quem vem lá? Luthor Harkon... Esse é o caminho do Pyromancer! Veja os heritistas! Luthor Harkon... Se ele tá vindo pra cima assim ele deve estar interessado em atacar a gente! Abriu o caminho pra estar em casa dele! Oh yeah! Vamos aproveitar essa chance que a vida nos deu! Rebelião de Skims tomou a cidade ali... Meio esferas... Lá longe... Não é meu problema... Confesso que estou com saudade dos recursos do Tower Trey... É isso aí! Vai machucar na guarnição que a gente já chega aí! No caso sem o Harkon eu não posso enrolar muito... Vou arriscar essa atrição aqui... Porque se ele conseguir machucar de novo a guarnição... Deixou pra atacar... Não sei o que eu tenho mesmo! Sem o demonhão... Ele se foi... Mas eu preciso bastante dessa cidade aqui... Ainda não tenho visão da... Da bendita lá... Calma! Declarei ainda não! Quer dizer que tu vai despertar a cidade? Pretendo mano! Tô indo lá fazer isso! Chega lá colocar um galo na cidade! Tá aí! A facção que eu tenho... Relações positivas! Amontinados foram destruídos... Dr. Harkon pode estar envolvido! Bom, a outra arma não voltou... Se eu preferiria... Colocar esse carinha para lutar com a gente... Na cidade... O que você quer de mim? Coloca o Chosen Warlock para gritar lá... Que desperta todo mundo! Quem é Chosen Warlock? Que eu desconheço! Deixou esse cara aqui... Coloca eles! Imolita eles! Sim... Que você... Morte! Agora sim! Vamos ver o que que dá essa bagaça! Aproveitar essa chance aí! Hummm... Um... 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 Cuidado para não perder eles também... Porque... Manager 300 Inicial... Que... Os... Um... O... Um... 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 Quando chegar lá perto a gente ataca as sireias Forma o pedaço de ferro! Pronto! Estamos prontos! Sim, senhor? Prontos para a guerra! Eu vou atirar o mesmo assim. O cara parece que está atrapalhando a meteoradora, mas ela está jogando bomba. Aí! Tem que mirar as sirenas. Tem que mirar! Sim, senhor, rapidamente! O que você viu? Eu tenho um pedaço! A velocidade! Descobre! Descobre as ruas, senhor! Estou esperando a ordem! Descobre as ruas, senhor! Descobre as ruas! 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 Vou matar o morteiro já está ótimo Vamos explodir esse cadáver inchado aí E aí, quebrou o portão aqui finalmente Posso cortar eles aqui Mais Prometeicos para invadir Pode sair daí Nossa, achei que você estava apanhando tanto assim Nós estamos prontos! O Império é o seu! Acertei os ordens! O que você pediu? Lembre-se! Forma um Ringo de Estilo! Agora se for um deles ele está quase desistindo Os armas são o seu! Estão por aqui O que está vindo aqui? O que está vindo aqui? Apoio de ordens! Show-nos a força! Nós nos obedecemos! Arranca! Nós somos os heiros de Sigmar Vamos lá Vamos lá Só essas guardas portuguesas aqui Acabou Vamos lá O grupo deles foi! Pega, 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 pega. Ok, o outro ali engarrou minha unidade e não quer argar não. Tá, foi os dois. Eu já prometi que o que seja ela, já derreteu. Tem gente suficiente para defender do Harkon quando ele voltar. Sucesso, muito bem. Agora a campanha vai andar. Jogo, pode me dar vitória, obrigado. Tá, não perdi a unidade ali, beleza. Vamos ocupar. Pode ocupar, spoiler. Tem fotinho personalizado para cada um, bem legal. Meu despertar realmente tá estranho, tá estranho. Tá bugada a parada. Faz isso aqui para dar liderança. A Arquíria já tem um monte. Tem outra cidade ali embaixo dele, acho que ele pegou outra lá em cima também, né? Não, esse aqui é o ultimo cidade dele. Só a gente bater o deserto principal dele para ele não recrutar nada do que presta. Aqui eu posso deixar alguém ajudando a defender. O triste da Arábia é que ele só tem um tipo de general por enquanto. Eu acredito, não. Agora que já revelou a facção que eu queria aí, pode voltar. E aí a gente vem aqui, conversa com os pratos certosos. Qual é essa saldo, Spite. Vamos esperar o que você tem que dizer, por favor, é o poder da minha palavra. Saudades do negócio mostrando aqui. A chance de ser aprovada também. Do Dr. Artroy. Não sei A gente já leu Coisa Lore Coisa Lore Aquela Coisa Numéria é muito bom Entendi nada bicho Se eu já li Coisa Lore É sim, eu já li Coisa Lore Mas o que? Da Arábia? Específico ou não? Cor comercial com Tobara Provavelmente vou atacar depois Mas por enquanto não posso reclamar Estrito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Out da questão Agora? O que sobrou do exército do Luthor Guarnição impossível de colocar no momento Se eu colocasse da de level 2 Já posso pegar Camelos Que isso ajudaria muito Remoção da selva Eu não tenho penalidade, não preciso remover a selva Então Anula e aperfeiçoa as penalidades do clima hostil na região Não A custo de construção reduzido seria incrível Na real 30% a menos Dá pra desenvolver a cidade muito fácil Mais uma coisa Mais uma coisa que eu vou fazer Acho que é crescimento Se bem que isso aqui dá crescimento também Cinco de crescimento Eu vou fazer isso aqui Vai Se der realmente esses bônus todos aí Tá ótimo Respeito de dinheiro Mas não dá pra negar Lógico que não Dinheiro é dinheiro E ai, será que ele vai pro Brad doente Ou pro despertar Eu acho que despertar porque tem menos guarnição Mas tem exército grande Eu faria uma emboscada aqui se Não tivesse tão ruim a parada Não O que? Isso é fortuito Eu pensava que eu era o louco Eu não sirvo no mestre Mas o red wind flores Vai que não dá certo Mas emboscada com a atrição Vai ser uma bosta No próximo turno de sociedade vai ter rebelião Vamos ver o que ele faz aí Seu move punk Seu move punk Fala ai lagartinha Olha lá quem veio aqui querendo atenção Nem sinal do Harpoon Nem sinal do Harpoon Aparentemente Mas só vou descobrir quando terminar de passar o turno Que ai eu consigo ver a minha região Sim, as vezes a gente lembra que o Loki existe Eu adoro o modelo dele Mas acho que a campanha dele é um saco Porque não tem nada de especial A visita do estranho Não preciso nem ler Sempre opor sua criatura Vou lutar com o Vaso 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 Mas não vou atacar ele não Agora não Vamos esperar sair essa rebelião ai E... Que tes unrelated Eu fazendo isso Bater na rebelião Descer aqui e bater... Ih rapaz Os caras pegam a cidade Porra... Terra ruim Isso é foda hein Papa freg do caramba Então o Harkon não quis impressão de mim, tem a unha que roubou a minha cidade... Tem que esperar essa rebelião de qualquer jeito, isso iria passar o turno então... Cabelo normal, o que que é isso? Tem que ir atrás do Harkon... É o caminho do Pyromancer! Vou arriscar aqui um turno de emboscada pra ver se ele vem pra cima de mim, 80% de chance... Isso é fortuitos! Ah não! Ah não! Você tá brincando que eu posso montar num camelo velho! Ah não! Por favor! Ser louco! Muito estilo velho! Aplausos... Despertar, eu posso esperar a tremeira de conseguir essa parada aqui, pra gente economizar na grana... Afinal nossa renda não é das melhores né! Essa quarentena é só subir pra mostrar com meu cabelo encaracolado, que nem eu sabia disso! O que você quer de mim? Rapaz, elefante já tirou 3 para pegar? Agora? Na realidade elefante não tinha antes. 4 elefantes soltos. Só tinha um elefante de guerra. Eu acho. A rada? O que é isso? Tipo uma balista? Eu serve não o mestre. Eu serve não o mestre. Estou preparado. Estreito, o rim não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passaram várias trânesis em povoado. Com baixa ordem pública. Estreito, o rirmente não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passaram várias trânesis em povoado com baixa ordem pública. Mais ou menos o nosso plano Vamos lá Harkon, eu tenho um camelo, você tem um Então só por isso você já perdeu Sim, exatamente, as reprises estão aí para vocês formarem ponto Sim senhor, estou prontos para a guerra Estou sentindo O que você pediu? Orders Mostra-nos o inimigo Nós somos SIGMARES Na realidade é um dromedário Não existe dromedário em inglês porque eu acho que todo jogo que eu já vi de os caras colocando montador de camelo é um dromedário Como é que é dromedário em inglês? Depois eu vou ativar, Matheus, esse negócio dos BIMBs, nem precisa Esse negócio aí vai ser todo automatizado Nós somos SIGMARES Sim, rapidamente, rapidamente Summonar fogo Estão em cima Estão em cima Nós somos SIGMARES Manja do Kraken ali Aos armas são suas! Fecha! Estão preparadas para a guerra Eita! Pega essa galera aqui O nosso armas são suas! Sim, senhor! O que você pediu? Boa noite, mano. Obrigado pela presença. Jardim! At speed! Jardim! 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 Espere! Aparece a ordem! Aparece a força! Vá! 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 Sim, senhor! Estou preparado para a guerra! O que você pediu? Ele vai encerrar tudo. Vai ajudar ele a pegar aquela galera ali. Pegue a terra! Vá nos mostrar o respeito! Sim, senhor! Estou preparado para a guerra! Prontos com a guerra! Pronto! Pronto de marcha! Atacca! Sigma! Sabe fora daqui, Capetão! O Harkon vai ficar fugindo! Acabou aqui! Você pode sair fora! Só tem você, Harkon! Vamos ver quando ele se liga que acabou a batalha Vamos ver quando ele se liga que acabou a batalha Deixa os monstros brigarem com ele porque é invocado mesmo, aí não machuca ninguém Preciso fazer ele derretendo Você pode sair daí também Bufanas monstros Começou a derreter... acabou-se Facção destruída, perfeito Um a menos x a matar Um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste Será que todas as personalidades deles se cumpriram? Derrotou o Duthor Harkon Aumentou a essência da magia? Aumentou a essência da magia? Perfeito O segredo do Mago Dourado e suas magias reside na conexão com o... Sua conexão com 3 urnas mágicas em sua posse Impressionadas dentro delas, tem 3 poderosos elementais Que usam seu poder ao benefício de magos Hum... Interessante Então o barco dele tem a ver com isso Porque tem os dois espíritos lá Pelo menos tem um de fogo e um de gelo lá Que dá pra ver Guardião Dimensão da Hora Esse aqui, que ajuda Sargento Tá Próximo torno a gente começa a construir a parada Que vai reduzir o custo E aí fechou Pode sair daí você Preciso da minha renda de volta Obrigado Depois você volta E aí a gente vai entrar em guerra Com o... Pequeno lagartixe ali Se ele tem marco no barco Tem esse aqui velho Aumenta o nível de recrutamento para os carpetes Os tapetes Os gênios E frites Ventos de magia Mais 20% para o exército Reposição mais 10% E a habilidade de invocar O Sultão da Chama Que eu acho que é a mesma que o... O Jafar tem desde o começo Flame Off! Flame Off! Solicione O que é isso? Quase morri engasgado, tudo certo O Loutor Harkon tenta se vingar ainda Escrituras Sagradas, aprenda com seu passado para melhorar seu futuro Pois é, é importante isso Ordem Pública mais dois Perde a renda gerada por escravos Abolição da escravidão, faz sentido Nível de Senhor Recrutado Melhorar os elefantes, não tem nenhum ainda Melhorar a taxa de pesquisa Esse aqui vai beneficiar a infantaria Vamos pegar esse aqui Dar armadura e defesa corpo a corpo Vamos ver se reduzir o mesmo custo das paradas Aí ó, baratinho agora 840 Sucesso Agora a gente faz um negócio de guarnição E... Camelo que vai estar level 5 Na verdade eu falei do negócio de crescimento aqui Só para não demorar uma vida Porque a gente vai precisar de dois de crescimento Ah, na próxima um treino já vai ter Então, pode construir o negócio do camelo Então, pode construir o negócio do camelo Não entregar para nada Está mais 10 a ordem pública A parte boa é que o Lokir pegou a cidade ali Então eu vou declarar a guerra nele E não no lagartinho Não no lagartinho Mas a gente vai começar com essa província aqui Depois com aquela ilha ali Do Teclas Só colocar o meu prato geladinho aqui No lagartinho da madruga já foi Agora estamos fortes Com calorias para serem queimadas Porque meu corpo só queima o que eu como Ao invés de queimar o que já tem É triste Agora a gente pode exportar level 3 Um preço mexeru Um preço mexeru E aí Lokir, beleza? Tranquilo, velho A resolução automática não está muito a fim de me ajudar Então, vamos lá atacar eles mesmo assim Tranquilo, velho Beleza Vai estar todo mundo aqui na nossa frente Maravilhoso, pronto para tomar a flecha Então É só colocar essa galerinha aqui Vocês aqui Na real É sempre mais fácil fazer assim né Não sei porque que eu Sempre esqueço dessa parada Acho que vai espirrar Pior coisa que você Acho que vai espirrar, velho Nossa, é horrível E não sai a parada E não sai a parada O que você pediu? Estou pronto para a guerra Eu sou uma parada 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 Tome magia Não sei porque eu tô por favor Eu sou uma parada Estou pronto para tomar braços Não sei por favor Vamos achar menos pra mesures aqui apreciando a batalha, o Vladimir já morreu completamente a gente está completamente exposto aqui, é só atirar o Lick foi só perseguir, o Lockeer está insistente ainda que ele vai ganhar o que você faz? Eu os ferro! Fogo e gelo, quer dizer, fogo e água Nós estamos prontos para o Espírito! Não para nada que nunca! Pegue a posição! Pegue eles! Vim por aqui o que ele está entre, o tapete pega! Formação, marcha! Estou fazendo fogo! Pegue em posições! As nossas armas são suas! Muito bom, vou ocupar aqui. Você precisa de fogo? Coração negra batido. Faça de tudo para matá-lo. Hoje o pessoal dele nunca chegará ao fim, nunca mesmo. Eu estou louco e vi o coração. A imunidade do desgaste de tempestade de Recife no exército. Nice. Ordem pública e crescimento. Aqui a gente coloca o país a base-cravos aqui. Eu não servei o mestre. Velocidade, vida até corpo a corpo. Saque, canalizador arcano. Separa corrupção, aumento e corrupção em causa e mais um. Por que seria bom? Ah, tira a reativação dos feitiços em 10%. Desbloqueia, replicamento de heróis e feiticeiros em todas as províncias. Caramba! Muito bom, mas eu não tenho outro exército, então tanto faz. Eu preciso gastar 5 pontos para invocar um gênio. Coloca convergência harmônica de novo. Está ali o gênio que eu precisava. E aqui liberou os Mukhtarhin Champions. Que com certeza pode substituir esses caras aqui. Ah, vocês não são antigrande então. Nunca! Você acha que ele não tentaria atacar aqui, né? Eu não seria tão louco. Eles vão ser julgados. Cante eles! Prontos para destruir! Tem um gênio do Jafar que parecia uma serpente de fogo, sim. É mó legal aquela lá, viu? Vamos ver o potencial desse cara aqui, né? Ele também é um mago. Proteção do Jhin. Apenha manter a linha. Tem interesse nesse... Você colônia élfica aí, bicho. Bastante interesse. Quantos povoados você tem? Dois? Só um, perfeito. Eu concordo. Eu falo que você também está em guerra. Você pode acabar pegando a cidade dele antes de mim. Então? E aí seria um problema. Eu junto esses caras aqui. Que agora o pai tem camelo, velho. Lancei os camelos. Vou até tirar outro arqueiro aqui. Vou pegar dois, velho. E bora... Bônus de vestida 12... Vem menor 30. Dois camelinhos aí, velho. Só vamos. Vem com o Comet! Acesse as tropas, não. Tem aquelas fracassadas tentando vir aqui... Me encher o saco. A parte boa que agora eu sei onde você está. É, esse cara aí também é... Customizado, esse general aí. Uma campanha complicada dele também. Depois colocaram esse senhor customizado aí... Que o Loki não teve chance nenhuma mesmo. A gente vai ter guarnição ali no próximo turno. Então não vamos preocupar tanto. Então não vamos preocupar tanto. Vamos vir até aqui. Já daria para a gente destruir o Teclo aqui antes dele montar um exército. Só que... Vocês são aliados. Se eu atacar vocês agora eu vou ferrar. Porque eu não tenho como brigar com vocês dois. É! Um poderoso movimento! Muito bem perfeito! Se bem que... Está enrolada por perto. Sem guarnição não vai dar certo Sem guarnição é muito arriscado fazer isso A gente aguarda mesmo E só torce para que ele não ataque a cidade nesse turno Mas pela quantidade que eles tem é bem difícil que ele não ataque Nossa ele perdeu Beleza como que você perdeu Teclas Que vergonha Ok Dá licença que eu estou pegando a cidade aí Caralho meio a meio Aguenta aí O cara não tem nada É meio a meio Aqui para liberar os magos E os tapetes Ai ai Acho que agora compensa colocar um negócio de crescimento aqui Tuareg riders Cara de camelo de arco Qual que eu utilizo esse aqui? Ah esse aqui é em cavalo Campeões jaguar Infantaria Hum Bom Acho que O mais óbvio seria pegar O elefante ou a artilharia A artilharia é sempre bom né Ainda mais que esse aqui é tipo um Trabuco da Bretonha Esse grande bombarde eu não gosto muito Então tipo pegaria só até level 3 Mas tem os Dizeios Levels máximo ali E esse gigante de turbante mas É Vamos com o bagulho de elefante Gigante de turbante foda-se Meio medo de resolver isso aqui Perder um monte de gente Vamos lá lutar vai Vamos ver Vamos ver ele nice Tem aquele mesmo esquema bacana Vamos dar uma olhada aí no nosso engenheiro armado ali E no nosso cavaleiro de camelo também obviamente E no nosso cavaleiro de camelo também obviamente Você pode ficar com eles lá velho Infelizmente você não tem vídeo vanguarda mas ainda assim vai ser bom O que você pediu? Por isso Isso tem aquelas esquemas da arca aqui então Deixar muito perto a suicídia Ai eu somos aqui Apetitando ordeos Eu sou um piloto Eu sou um piloto Vamos dizer que estão ali com menos cara na porrada, vamos jogar uma bola de fogo nela aqui, eu vou arriscar aqui uma magia super lançada, aí sucesso Vamos ver os camelos que estão saindo do outro lado Esse aqui nem se recupera parece É os camelinhos Vai lá Camilu Estamos prontos! As nossas armas são suas! As nossas armas são suas! Estão sentindo Estão esperando ordens! Estão tomando preso! O que você pediu? Sim senhor! Vá! Sim senhor! Encontre! Nós somos grandes! Fique-os! Pega a distância aí que a gente vai franquiair de novo aqui Beleza Já está fugindo também Arqueiros podem dar uma avançada aqui Acho que toda essa vida que eu perdi foi as habilidades da arca Tem algum aglomerado que formou lá Quase certo Quase certo Sim senhor! Formação! Marche! Mas se o exército da arca está aqui Quem está controlando a arca? Hummm Análise Só snipada aí ó Não tem escudo Não tem escudo então não tem como esconder Uma cara lá E aí ela se esfria E aí ela se esfria Tem que pegar ali Nossa arma são suas! Numa coleta Você vai ser quebrando A gente perseguiu aqui... Ali ninguém vai alcançar... Esses caminhos não são muito rápidos, mas... Vai legal ter uma cavalaria diferenciada, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, senhor! Para o Império! As nossas armas são normas! Eu vou cair eles! Ih, rapaz! Já até deu medo aqui, velho! Soltou duas bolas de fogo e já falei, pronto, lá vem oito bolas de fogo de novo! Deu até medo aqui, velho! Correu aqui... Será que só tem os Generais agora? O meu tapete sai fora... O meu tapete sai fora... Por que você tem que ter luta sozinha ainda, velho? Nossa, é inabalável! Aí faz muito mais sentido! Deixei a senhora da invocada aí, trabalhando... Só 300 vidas... Dezoito zero... Beleza... Beleza... Didi, boys... Muito bom... Não perdemos ninguém... E... Matou todo mundo! Mensageiro... Como as cidades e castelas importantes do Império estão separadas por muitas milhas... Os mensageiros representam um meio de comunicação indispensável... Aumentar o alcance em mais 6% Fiz a missão sem querer... Benção Pavorosa foi distribuída... Beleza... Vamos de... Treinamento... É válido... Liberar uma cavalaria aqui... Os cães do deserto de Almuktar... Nossa, eles dão de 10 a 0 na minha cavalaria de camilo... Então... Se eu melhorar esse aqui... Ajuda... Porque o Porto dá bastante dinheiro... E se eu pegar a cidade do Teclas... Vai ajudar mais ainda... Mas aí é um pouquinho mais complicado... Vamos lá... Vindo pra cá... Para a gente acomodar com a ordem do Teclas ali... Embora eu só tenha 10... Vindo pra cá... Para a gente acomodar com a ordem do Teclas ali... O Amparo... O Amparo... Mas enfim... Ajuda mesmo assim... Porque as construções que eu vou mais gastar... Vai ser aqui mesmo... Aí quando a gente pegar a nível 5... Que eu desconstruir esse negócio aqui... Com o Comete... Acho que tem o tesouro do Teclas ali... Aí não vai dar pra atar a gastagem dele... Acordo comercial... Não... Porque talvez a gente vai entrar em guerra já já... Se tudo der certo... Apareceu uma rebelião ali em cima... Acho que a nossa organização cuida sem maior dor de cabeça... É... Tá... Meu general voltou... Se destruir a facção do... Ah, mas não vai destruir... Tem uma cidade ainda...